O que entendemos hoje por arte é, na realidade, um conceito recente que nasce ao abrigo dos primeiros estudos sobre história da arte no final do século XVIII. Neste tempo, os descobrimentos de Pompeia e Herculano desencadeiam na Europa uma verdadeira paixão pela arqueologia, que dará como fruto muitas outras escavações e, sobretudo, o conceito moderno do patrimônio de museus e legado cultural. Até então, não existia propriamente uma história da arte como hoje a conhecemos. O conceito de arte como produto cultural do mais alto valor aplicamos a partir de então sobre a obra dos artistas que surgiram, fazendo-os sentir uma responsabilidade quase sagrada, em cima do seu próprio trabalho, mas também em cima de todos os tipos de restos de materiais de culturas e civilizações hoje perdidas, cujos artistas e clientes permaneceram com toda a probabilidade completamente ignorantes deste elevado conceito. Mas o que entendemos por arte? Na linguagem comum, hoje continuamos nos referindo à arte igual a nos tempos dos romanos, como uma habilidade que alcança uma perfeição singular graças a alguns conhecimentos normalmente herdados e, sobretudo, a um treinamento paciente, que não deixa de lado a intuição. Assim como o vídeo se referiu ao Zaman de Arte de Amar, hoje também utilizamos expressões como a arte de artes como a arte de vender ou a arte da falcoaria. A história da arte naturalmente não leva em consideração essa ascensão do termo e classifica as artes como maiores e menores. Das cinco maiores, três se manifestam sobretudo na dimensão do espaço, que são a pintura, a escultura e a arquitetura. E as outras duas na dimensão do tempo, a música e a dança. Sem embargo, o trabalho de muitos artistas de hoje em dia tentam minar esta velha classificação, levando ao público as experiências multissensoriais que integram aspectos de várias disciplinas até agora separadas. Acompanhar a história da arte é uma experiência muito mais estimulante à medida que conhecemos mais como deram à luz suas obras. Acompanhar a história da arte é uma experiência muito mais estimulante Talvez damos tanta importância à arte porque representa com frequência o impulso menos útil do ser humano, o mais desinteressado e, portanto, também o mais puro e genuíno, a paixão pela criação bela, no extremo oposto das forças cegas da destruição, que também mora na alma humana. A partir que a tribo aprendeu a fabricar uns poucos utensílios que garantissem sua sobrevivência, seu primeiro impulso é enfeitá-los e enfeitar também seus corpos e pintar em pedras ou esculpir nelas as representações de seus maiores anseios, seja a coberta da casa ou a fecundidade de suas mulheres. Embora existam outros frutos da atividade humana também criativos da ciência, até o artesanato, o que se diferencia deles ao que chamamos de arte é que neste existe sempre uma proporção muito maior de esforço aparentemente inútil, ao menos para nenhum outro fim, com exceção à concepção de uma emoção de caráter estético. Nas etapas que as artes figurativas, como a pintura e a escultura, perseguiram a reprodução fiel da natureza, como aconteceu na época clássica da arte grega, ou no renascimento italiano, os artistas do momento deixaram provas de sua fé numa evolução da arte para formas cada vez mais perfeitas. Hoje em dia, sem embargo, não existe tal certeza, pois aprendemos a valorizar tantos momentos mais miméticos da arte em relação à natureza como aqueles outros que a arte pareceu totalmente independente dela, ligado somente à capacidade da mente em gerar formas simbólicas, mais ou menos abstratas, simplificações geométricas das coisas ou inclusive suas mais raras distorções em processos psíquicos que dizem muito sobre o modo que a mente arquiva e resume as imagens associadas com os conceitos. Hoje sabemos que a história da arte não representa nenhuma evolução para formas cada vez mais perfeitas, senão uma sucessão de estilos, vinculados entre si por certas tradições que nunca conseguem um avanço no aspecto crucial da estética, sem sofrer ao mesmo tempo um retrocesso. Um ciclo frequente de evolução que, ao seguir estilos artísticos de toda a época, conta com cinco fases, cada uma das quais podem durar desde os poucos anos, como nas vanguardas do século XX, até muitos centenários deles, como na arte egípcia. A primeira fase que podemos chamar de pré-clássica ou arcaica é um período de ensaios em que vão se configurando as formas características do estilo. Na fase clássica, estas formas cristalizam em um repertório coerente, sombrio e equilibrado, que se dá a referência futura para qualquer evolução do estilo. A fase maneirista reage contra a perfeição clássica, exagerando em alguns de seus traços em sacrifícios de outros, em uma contínua exploração dos limites expressivos do estilo. Na fase barroca, evolução da anterior, as obras perseguem efeitos ainda mais dramáticos, enriquecendo os temas e recursos para sobrecarregar o espectador ou impressioná-los com demonstrações de virtuosismo. Por último, a fase arcaizante ou neoclássica reage contra o barroquismo das formas procurando novamente inspiração nas normas estabelecidas durante a fase clássica do estilo. Quando olhamos pinturas como a de Altamir e Lascó, podemos nos sentir maravilhados pelas qualidades plásticas destas representações de animais, como seu expressivo desenho, a naturalidade de suas posturas, representadas de memória ou o aproveitamento que fazem dos volumes das pedras para dar maior realce à anatomia do animal. Mas tudo isso não nos deve fazer esquecer que estas pinturas não foram feitas para serem vistas e admiradas, pois formam parte de afastados santuários sem luz natural dentro das cavernas onde moravam estes primeiros habitantes e sua principal função era de proporcionar cobertura às peças aí representadas, já sejam bisontes, cervos, javalis, cavalos ou rinocerontes. De fato, somente uma média de 15% dos animais representados nessas cavernas alcançam uma maestria que tanto admiramos nas reproduções mais famosas, enquanto os demais possuem um caráter puramente funcional. Sobre algumas partes das paredes rochosas existem acumulações de animais superpostos, enquanto que sobre outras apenas não há nada, o que parece indicar que havia zonas mais sensíveis que outras, a magia, ou seja, que os animais representados sobre elas eram caçados com maior facilidade que os representados em outros cantos, pelo menos nisso acreditavam os caçadores. Esta finalidade mágica ou propícia da arte primitiva continua presente de um modo ou outro em épocas muito posteriores da arte, sem que possamos afirmar nunca que deixou de existir de um modo mais ou menos consciente, inclusive até os nossos dias. Na escultura, o mais chamativo são essas figuras de traços femininos desproporcionais que costumamos chamar de Vênus, talvez com ironia, e imaginamos o mistério da fertilidade e guardiões do lar convertido, às vezes, em originais estruturas geométricas de grande fluência de linhas. Surpreende nestas figuras sua extensão no tempo e no espaço, pois as encontramos ao longo de muitos milhares de anos de uma ponta a outra do continente euroasiático. Também são muitas as representações de animais em marfim e hastes de rena, adaptando sabiamente sua medida à forma do material, igual como acontece com as pinturas rupestres sobre os relevos das rochas na qual estão feitas. As pinturas da Escola Levantina têm sua origem em aproximadamente 10 mil anos, coincidindo com uma série de mudanças no clima e nos modos de organização social que antecipam o neolítico, se costumam encontrar ao ar livre, e representam cenas animadas de caças, com estilizados guerreiros armados com arcos correndo atrás das presas. Sua esquematização continuará uma rápida evolução para a arte abstrata, que se estenderá em pintura e cerâmica por toda a Europa e Ásia até a Idade dos Metais. A figura feminina chega a se converter em um mero triângulo. O homem às vezes é uma simples cruz, dando a impressão que às vezes o artista se diverte com o descobrimento que as formas naturais podem ser reduzidas a ideogramas, passo anterior para qualquer forma de escritura. No final do período neolítico, quase iniciando a Idade dos Metais, começa as construções de monumentos rudimentares, a partir de blocos de pedras, às vezes descumunais. O Domen, por exemplo, é uma tumba feita com blocos somente desbastados, colocados em vertical sobre o qual se apoiam outros horizontais, para formar uma câmara funerária, toda ela recoberta com terra. Este modelo evoluiu a outros mais complexos e se estende em segundos lugares a épocas relativamente recentes. Um dos modelos mais característicos está precedido por um amplo corredor, chegando a ter câmaras funerárias de até 25 metros de longitude e 6,5 de largura. Em relação à observação dos astros, se escolhem outros monumentos como o Mener e o Kronlec. O Mener é uma pedra vertical, às vezes isoladas, e outras vezes em alinhamentos que podem chegar a ser de vários milhares de metros, o que nos faz pensar em sociedades prósperas e perfeitamente organizadas. O Kronlec é um santuário formado por grandes blocos posicionados em círculo, e o mais famoso deles é o Stonehenge, na Inglaterra, relacionado ao culto ao sol e que alcança um diâmetro de 100 metros, com um segundo alinhamento de pedras em forma de ferradura dentro do círculo. A partir do Stonehenge, pode-se falar de arquitetura na Europa. Por volta do ano 3.300 a.C., começa a história egípcia, que será prolongada até o século IV da nossa era, numa das formas mais estáveis de civilização que a humanidade conheceu. O relativo isolamento do território estendido numa estreita faixa rodeada por desertos ao longo do curso do rio Nilo, sua acentuada planície e a regularidade das colheitas ao ritmo das crescentes do Nilo, garantiram a continuidade de uma organização político-religiosa, cuja cúspide encontramos a figura do todo-poderoso faraó, encarnação na Terra, do Deus Solos. Durante este dilatado período, aparece um estilo artístico de muito forte caráter, que terá uma enorme influência no Ocidente, reaparecendo seu espírito cada vez que a arte europeia florava suas fórmulas de imitação da natureza e procurava inspiração fora dela, nas formas simbólicas e transcendentes herdadas da arte egípcia. A CIDADE NO BRASIL A religião domina completamente a cultura egípcia, através de uma complexa hierarquia de divindades maiores e menores, estas últimas de caráter local e popular, embora podemos dizer que o centro da religião é ocupado pelo mistério do trânsito na vida à morte. Para se conseguir que os rituais funerários prolonguem a vida eternamente, é necessário o cumprimento de três condições que, infelizmente, só estão ao alcance dos poderosos. Conservar o corpo intacto, por meio de técnicas de embalsamamento, para que a alma do defunto tenha um suporte material no além, dar o necessário para uma existência confortável, comidas, objetos pessoais e, sobretudo, um bom número de serviçais, embora estivessem simplesmente representados. E, por último, dispor de um espaço bastante amplo e seguro para albergar tudo no interior. Uma proporção muito alta dos restos que nos chegavam da arte egípcia estão relacionadas com estas três requisições. Assim, a necessidade de manter preservado o corpo depois da morte costumava complementar-se com uma estátua do defunto e outros retratos pintados que cumpriam uma missão parecida à da própria múmia. Daí que o retrato egípcio alcance tão rara maestria e a humanização dos traços do modelo, apesar da rigidez do estilo, pois somente assim a alma do defunto poderia se reconhecer na estátua ou pintura e, inclusive, preservar o seu melhor aspecto depois que a múmia o tivesse perdido definitivamente. Também era importante representar tudo aquilo que pudesse lembrar a alma, o que ele gostava de fazer em vida, desde as atividades da casa aos diferentes afazeres domésticos, quem sabe para continuar aproveitando tudo de um modo que hoje chamaríamos de virtual. A partir daí, as lindas pinturas que cobrem as câmaras funerárias em tantos monumentos egípcios, complementadas às vezes com lindas figurinhas de barro que representam todo tipo de cenas da vida cotidiana. As pinturas não deixam nada ao improviso ou ao temperamento do artista, pois são feitas sobre uma rede geométrica que dá suporte matemático à composição. Um rígido canon determina as proporções das figuras e, além disso, satisfaz em cada uma de suas partes o objetivo de representar as coisas em seus aspectos mais reconhecíveis, ou seja, o mais parecido à imagem mental que formamos delas. Por exemplo, as cabeças, braços e pernas são representadas de perfil, enquanto os olhos e tronco de frente, dando lugar às vezes a posturas um pouco forçadas nas figuras, apesar da serenidade do seu rosto e as curiosidades picassianas, como o peito das mulheres projetados de perfil no tronco visto de frente. Mas, nas melhores pinturas e baixos relefos egípcios, a harmonia geral e o traçado seguro e refinado nos fazem esquecer toda a aparente incorreção, impondo sua indiscutível beleza. Na escultura, o principal aspecto é a frontalidade das figuras e a simetria sobre um eixo, sobretudo nas representações de deuses e faraóis, de inigualável solenidade, de escala às vezes sobre-humana. No outro extremo, contrastando com estas formas de pedra, a arte egípcia é capaz de produzir obras de uma surpreendente naturalidade e viveza em figuras tão célebres como a do escrivão sentado, que ainda parece esperar a ordem do ditado. Ligada como a pintura ou como a escultura, rituais funerários, a arquitetura evolui mais que estas nos dois milênios centrais da civilização egípcia. As duas principais aportações que fazem seus arquitetos são a utilização da coluna com base estrutural dos edifícios e a da proporção matemática como fundamento de conceito de beleza. O primeiro tipo de tumba que se constrói é a mastaba, de pouca altura e forma de pirâmide trincada. A superposição e a superposição